Música E a gente continua conhecendo o Museu da Inconfidência aqui em Ouro Preto. Margarete, que sala é essa? Estamos na sala dos Inconfidentes, que guardam vários objetos, inclusive documentos assinados pelo Tiradentes, que comprovam que ele foi ao Férez, que ele trabalhou com a cavalaria, por isso essa cognominação de Tiradentes como foi conhecido. Agora aqui tem também parte da forca onde ele morreu? Exatamente, essas duas traves da forca, elas são completadas com o restante que pode ser visitado, pode ser visto no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Então o Tiradentes foi morto na forca, depois esquartejado, partes do seu corpo espalhadas em vários pontos de Minas e do Rio, na Estrada Real, e aí a coroa achava que estava acabando com uma história, mas depois o Brasil recuperou isso e mostrou que Tiradentes e os Inconfidentes lutaram por um Brasil melhor. Exatamente, Inconfidentes eles foram considerados pela coroa de Portugal, ou seja, não fiéis à coroa de Portugal, mas nós podemos dizer que eles não são inconfidentes para nós brasileiros, que lutam pela liberdade a todos os dias que acordamos, porque eles eram conspiradores, conjurados, homens que queriam fazer desse país uma grande nação. E a exemplo da filosofia iluminista que acontecia na Europa, através da Constituição da Independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa dos Camponeses em Paris, eles lutavam pela liberdade, igualdade e fraternidade. Cidade histórica é ótima para a gente passear e eu sempre viajo com dumper nos pés, seja o chiné da linha tradicional, que é colorida, bonita, anatômica, pronta para a gente viajar, ou a sandália dumper veredas, que também acompanha cada passo que a gente faz pelas cidades históricas. E tem uma cidade histórica com novidade, gente, ótima novidade, é Caeté, que agora no supermercado Avenida tem as sandálias e os chinelos dumper. Então você que mora em Caeté e região, não perca tempo, vá ao supermercado Avenida e compre o seu par de dumper, de dumper veredas ou dê de presente, porque a família, dos amigos Caeté, vai ficar uma cidade mais feliz. Sabe por quê? Dumper é seu bem-estar natural. Em frente ao Museu da Inconfidência, aqui na Praça Tiradentes em Ouro Preto, a gente vai começar os questionamentos sobre a Inconfidência mineira. O primeiro entrevistado é o professor João Furtado, que escreveu o livro Manto de Penélope. Nele, o professor responde algumas coisas importantes. Como seriam os Inconfidentes? Quem seriam eles? Nós vamos mostrar isso a partir de agora, com esse especialista que dedicou praticamente toda a vida para pesquisar a história de Minas. Era um movimento composto por pessoas muito diferentes, pessoas com objetivos muito diferentes. Então você tinha desde os idealistas, as pessoas que tinham um projeto de Brasil, que tinham um projeto de liberdade, que liam coisas importantes da época do iluminismo, até pessoas que estavam ali meramente tentando se libertar de dívidas, tentando se reposicionar, ganhar poder de novo, se tornarem de alguma maneira pessoas que tivessem uma projeção na capitania. Então essa mistura de diferentes tendências é que faz com que o movimento seja hoje tão ambíguo, né? As pessoas podem escrever sobre ele, seja de um ponto de vista, seja de outro, podem rivalizar a vida inteira e ambos estarão com a verdade, porque na verdade o movimento era plural, ele era heterogêneo na sua essência. Bom, a Inconfidência é um movimento do qual participaram pessoas ilustres daquela época, padres, intelectuais, comerciantes, fazendeiros, a cúpula social de Minas Gerais que queria fazer a independência do Brasil. Há quase 16 anos, o programa Viação Cipó inovou em sua vida. Suas receitas foi o primeiro a ir até as cozinheiras do interior de Minas e do Brasil. Essas verdadeiras alquimistas, mestras, que sabem fazer dos nossos ingredientes receitas inesquecíveis. E aqui, em Cachoeira do Campo, Distrito de Ouro Preto, a gente veio conhecer uma delas, a dona Naná Machado. A senhora tá boa? Tudo bem. O meu produtor, o Denis, procurou aqui uma especialista em comida mineira e ficou sabendo da senhora. E eu quero saber a sua história, né? Aonde a senhora aprendeu a cozinhar? Eu aprendi com o meu pai, que era cozinheiro. Mas cozinheiro como? Ele cozinhava nas festas antigamente, que as festas ofereciam as comidas para quem ia na festa, né? Acabava de assistir a missa, aí os cozinheiros faziam aquelas comidas. Eles contratavam ele? Eles contratavam. E eu ia sempre, eu ia com o meu pai e fui pegando gosto pela coisa, né? Aí depois fui trabalhar na escola, trabalhei 30 anos na escola e tô aí na cozinha até hoje. E eu fiquei sabendo que na escola os meninos adoravam a dona Naná, por quê? Ela fazia uma comida tão gostosa e às vezes era a melhor refeição do menino naquele dia. É, naquele dia era, porque às vezes tinha um, aquele que às vezes nem tinha que comer em casa, né? Mas ia, né? A gente tinha o maior cuidado de olhar aqueles meninos que precisavam, né? Eu tava sempre pronta a oferecer o melhor pra eles, né? Eu gostava muito de trabalhar na escola, né? E a senhora acabou herdando essa profissão do pai da senhora, o Zé Machado, porque a senhora também cozinha em festas. Cozinho também, quando precisa, cozinha em festa, aniversário, qualquer lugar e eu tô aí cozinhando. E a senhora tem uma equipe pra isso? Tem uma equipe que trabalha comigo. Muito legal, gente, os ingredientes estão aqui. Tem segredos nesse feijão tropeiro, tá? Não pense que é um feijão tropeiro que você já comeu, não, porque esse aqui é inédito. Tem segredos do pai da dona Naná que nós vamos contar hoje. Nem deve ser do pai, deve ser do avô, do bisavô, né? Deve ser, né? Porque é feijão de tropeiro mesmo, aqui da região. Não, uma receita muito antiga, da época que os tropeiros traziam desenvolvimento pra Minas Gerais. E você que gosta de cozinhar como a dona Naná, com ótimos ingredientes, eu vou te dar uma dica. É a Rede Horte Sul, que tem várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu já conhecia a de Nova Lima, a de Itabira. Tem também em outras regiões da capital e você precisa comprar na Rede Horte Sul. Lá tem verduras, legumes, frutas, produtos de padaria e supermercado e também açougue. E os açougues das lojas da Rede Horte Sul também são excelentes. O seu Eni não abre mão. Os bois são abatidos de dois em dois dias. Terce negócio de carne velha, seis meses congelada, não. Carne fresquinha pra você fazer essas receitas deliciosas de Minas Gerais. Então compre na Rede Horte Sul e faça essas receitas deliciosas como a dona Naná. Agora eu quero que a senhora conte pro pessoal os ingredientes desse tropeiro aqui de Cachoeira do Campo. Pode ser? Pode ser. Anote aí o que você precisa pra fazer essa receita bem mineira e cheia de segredos. Um quilo de bacon. Um quilo de lombo picadinho. Um quilo de costelinha. Um quilo de calabresa picadinha. Um quilo de feijão roxinho. Quatro cebolas grandes picadinhas. Um molho de couve. Cebolinha verde, a gosto. Meio quilo de fubá de um molho d'água torrado. Tempero, alho e sal, a gosto. Dez ovos. Um quilo de fubá de um molho d'água. Música 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 Obrigado.